Você pede pro marido lavar a louça e a pia fica assim Meu bem, quando a gente lava a louça, a gente tem que lavar a pia também Lavar a pia é outra função Lavar a louça é deixar tudo em ordem Corta pra mim, foca em mim, foca em mim Não tem foca, você disse lavar a louça Ai, não joga a fuga não Você que é casada e tem um esposo, você não enfrenta isso? Porque assim, meu pai ajuda minha mãe, mas demorou muito tempo pra ele aprender a também limpar a pia Então eu acho que é um problema masculino Problema, você ficou com a mão em cima do microfone Aqui ó, aqui tem um microfone, aqui tem um microfone Eu vou reclamando outro vídeo As pessoas reclamam demais do microfone Ontem a gente não viu a abertura da copa porque a gente tava gravando o vídeo do Dia dos Namorados Parece que foi um fiasco, né? Disseram que parecia o Kermesse Só que foi uma festa de Kermesse que custou 18 milhões de reais As pessoas perguntaram pra gente qual foi a nossa opinião sobre a vaiação que a Dilma recebeu Isso é muito complexo Vamos fazer a interpretação de texto antes de me xingarem Eu não achei que a vaia de fato foi um treco muito correto e educado Não foi, de certo que não Porque você fica xingando os outros não é legal Quando um político não faz um treco direito Você dá a resposta nas unas Você não fica xingando alguma criança no futebol Não, você pode até argumentar com ele Você pode protestar, você pode fazer artigos, você pode reclamar Você tem um monte de canal pra expor a sua opinião Agora, mandar a pessoa pra aquele lugar é ridículo Isso dito Eu acho que o povo tem plena capacidade e direito de manifestar a sua opinião Quem tem mais motivo pra ser insatisfeito Motivo no sentido financeiro, né? Porque a classe baixa é quem mais sofre com violência e com os maus serviços Mas quem tem mais motivo do ponto de vista do tá pagando e não tá levando É a classe média e a classe alta de fato Que é quem tem o maior encargo Mas também é quem tem os menores benefícios Pode me xingar agora de fascista ou pode me xingar também de comunista Que é normalmente isso que a gente leva nos comentários Quando a gente fala qualquer coisa Mas o problema da Dilma foi o seguinte Eu acho que ela não merecia ter sido xingada no estágio Mas ela também não tinha nada que ter feito aquele anúncio Como é que chama? Aquele pronunciamento Quando ela falou que o país estava pronto Chamou o povo pra briga, né? Ela foi a público em rede de cadeia nacional 10 minutos Dizer que o Brasil estava pronto, cara Tem estágio que não está pronto, tá? O Galeão não está pronto Não é só em aeroporto, não Tem estágio que as obras não estavam prontas Tem estágio que vai operar com arquibancada temporária Porque eles não instalaram a permanente a tempo Não precisava ter xingado Mas também precisava ter lido o texto que o marqueteiro fez Dizendo que estava tudo pronto, tudo lindo, tudo maravilhoso O Brasil é ótimo e a Holanda fez dois a um A Holanda foi... Oh, Holanda! Robin Van Piers Os nomes da Holanda, eles têm esses vans no nome É o alemão e o holandês O alemão tem o von, o holandês tem o van Eu lembro de um alemão muito famoso Quem? O Rony Von Putz do... Deixa eu te explicar Ela é boa pessoa, tá? Ela tem esses lapsos de personalidade Mas dentro, ela é muito boa pessoa Eu não consigo ver o jogo na internet Porque aqui está uma lerdeza absurda Não abrem Aí qual que é o problema de ver no site da Globo? Você assiste com vários segundos de atraso Pior, cara Não, mas não é igual TV a cabo que é dois segundinhos não É tipo assim Quinze segundos de atraso Aí de repente eu estou vendo o jogo e não está acontecendo absolutamente nada De repente eu começo a ouvir fogos E a gente gritando Eu... Acho que foi gol Eu acho que foi Aí eu estou esperando até... Opa, gol! Mas é até bom isso acontecer Porque aí você sabe quando é que você presta atenção, entendeu? Eu estou fazendo outra coisa Eu estou lá viajando Está passando futebol Eu ouço o barulho da galera comemorando Eu vou prestar atenção na tela Aí, viu, gol! Não perdi Ontem ele estava brigando comigo por causa de spoiler, né? Isso é spoiler, Leon! Eu sei, mas é um spoiler com quinze segundos Não é porque eu sei qual é a próxima pessoa que vai morrer no Game of Thrones Isso não é legal Aliás, ela me contou Eu sei Foi no meio de uma conversa e saiu Ela solta direto Spoiler Você não sabe ainda? Claro que eu não sei Tem uma cabra voando ali Ela está caindo, ela não está voando Ela está morrendo agora Agora ela não está mais Oh, caí Caramba! Eu estou tentando pegar todos os troféus Que é para destravar uma das cabras aqui que eu quero jogar com ela Cadê você, cabrinha? Eu sou tão seu amigo Enquanto o Leon luta para descobrir a cabra mágica Eu vou acabar de lavar a pia Não é a cabra mágica Todas as cabras são mágicas Vou lá terminar o serviço que ele começou Eu não comecei a lavar a pia Lavar louça inclui lavar a pia Não, em lugar nenhum do mundo é assim, tá? Se a gente tivesse fogão, incluiria o fogão também Não, 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 não Você está abusando já